E como é que é meus putos? Aqui quem fala é o Guilherme, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de PES aqui no canal. E malto, eu decidi criar um jogador, o pior jogador do mundo aqui no PES e decidi fazer um rumo ao estrelado com ele. Vamos ver o que é que dá, deixem-me nos comentários a vossa opinião também. Mas vamos lá, malto, então vou fazer um rumo ao estrelado aqui com o pior jogador do mundo, tem 40 de overall. Eu pôs este jogador a jogar na China para ter alguma oportunidade de jogar, se eu metesse ele a jogar na Europa. Não ia jogar com certeza, ia ficar a época toda no banco, se eu metesse também a jogar na América do Sul, tenho a certeza que também não ia ter nenhuma oportunidade. Por isso eu decidi colocar este jogador na China, decidi colocar na liga chinesa, nesta equipa, no Dangdai. E está ali, malto, o nome desse jogador é o Pata Torta, tem 40 de overall. Pelo nome já dá para ver que é um grande jogador, não é? Pata Torta já dá para ver que é um excelentíssimo jogador. Ele está aqui, malta, 40 de overall, é português, tem 15 anos, 1,35m e vamos lá. E é ponta de lança, mas também pode jogar a 2º avançado. Sim, desejo continuar, sim senhor. Está a carregar. Eu tenho a certeza que não vamos ter nenhuma, quase, quase oportunidades para jogar, nenhuma de certeza. Mas talvez não é para época, quem sabe na pré-epoca talvez tenhamos, o treinador talvez dê-nos algumas chances. Mas, malta, não se esqueçam já de deixar aí o vosso mega likezão que é muito importante. Deixem já aí o vosso like. Se é a tua primeira vez no canal, se és novo, inscreve-te, não vais te arrepender, inscreve-te, ative o sino também para receber as notificações. E sem mais línguas, línguas, vamos lá então. Estamos a ser apresentados aqui no nosso novo clube. Este clube chinês, que acho que é o pior, é o pior, não é, não acho, tenho a certeza que é o pior clube aqui da liga chinesa. Mas o ataque deste clube é muito forte, o nosso ataque. Bem-vindo ao Chong King, acho que é assim que se diz o nome desta equipa, que é o Chong King. Sou secretário e estou muito feliz por trabalhar contigo. O pessoal do clube vai fornecer toda a informação que necessitas. Eu sou adjunto do Chong King, prazer em conhecer, se estás interessado num dorsal específico, avisa-me antes de acabar o período de transferências. Ai gente, tratarei de tudo, tratarei de tudo o que dizer a respeito a transferências. Espero vir a ter uma relação longa e aproveitosa contigo. Ai, longa vais ter, mas agora não sei se vai ser muito proveitosa, não sei se vai ser muito bom para ti. Não sei se vai ser, mas eu vou tentar fazer tudo, né. Número preferido, nós somos o número 18, será que está para escolher o número 10 ou 7? Não, não dá. Então vai mesmo o número 18, não vou estar aqui a inventar muito, vamos com o número 18 mesmo. Plano de jogo. Como podem ver, o ponto forte desta equipa é o ataque, ainda por cima isso o atacante. Ainda por cima isso o atacante, temos aqui o Fernando, o Fernandinho, como quiserem chamar, 77 de Alvaro. Temos aqui o Alan com 74, que é onde eu jogo. E temos aqui o Fernandinho, também outro Fernandinho, é só Fernandinhos nesta equipa. Outro Fernandinho com 73 de Alvaro. Vai ser muito complicado entrar aqui no uso inicial. Ou pata torta, não sei se vai ser muita sorte, pata torta. Mas já, vamos ver, vamos ver o que é que dá. Vamos ver no que é que dá, pá. Vamos ver no que é que dá, ó pata torta, né. Bora. Detalhos do jogador. Ó, ponta de lança. Ok. O que é que está ali a dizer? Pior, ó, como podem ver, isto aqui há as estatísticas do nosso jogador. Não sei porquê que está ali com aquela foto, mas já. 40 de Alvaro, em tudo, olha. 40, 40, 40. 40, 40, 40. Está tudo a 40, malto. Está tudo, tudo a 40. Tem 80kg, 1m35. O melhor pé é o pé direito. E já. Bora lá então. Vamos lá pessoal, vamos lá então avançar aqui no calendário. Vamos ter aqui o nosso primeiro jogo de pré-éboca, que vai ser, não sei contra que equipa aqui é, não deu para ver. Mas vamos saber agora, que é contra a Universidade de Chile. Uma equipa chilena. Ou estás no uso inicial, até melhor e boa sorte. Boa sorte? Ai, ai. Estamos no uso inicial. Estamos no uso inicial, mas não sei se vamos fazer o jogo todo. Vamos aqui ao plano de jogo. Ah, mas nós estamos a chegar ao guarda-redes, como assim? Porquê que nós estamos a jogar ao guarda-redes, meu? Já estamos a jogar ao guarda-redes e se o ponta-de-lança toma por a guarda-redes, está maluco, homem. Ele deve estar a experimentar posições, de certeza. Como o guarda-redes talvez era a posição mais fraca. Olha malta, vai ter que ser. Vamos ter que jogar ao guarda-redes no início. Olha, tem que ser pessoal. Bora lá então. Vamos jogar aqui ao guarda-redes. Pelo menos estamos no uso inicial, não posso reclamar. Claro que eu não queria ser guarda-redes. Ô treinador, se levarmos goleado, se levarmos goleado, a culpa não é minha, a culpa é tua. Tu acuseste-me colocar ao guarda-redes. Agora desenrasca-te. Bora lá malta, então pôr o jogo aqui contra a Universidade do Chile. Bora lá. Ui, o estádio está cheíssimo. Mas de certeza que não é por causa da nossa equipa, isso tenho a certeza. O estádio Mineirão... O estádio Mineirão é um estádio de que equipa? Sei que é de uma equipa brasileira. Agora qual é a equipa, não estou a ver. Olha ali o pata-torta, a guarda-redes. Pá, ganda pata-torta. Ai, ai, vais levar para aí uns 10 golos. Menos de 10 é vitória aqui para a nossa equipa. Vamos lá, vamos lá. Pessoal, vai ter que ser. Aqui no início vamos jogar a guarda-redes. Não há muito a fazer, né? Enquanto não ganharmos a confiança do treinador, vamos ter que jogar aqui a guarda-redes. Mais para a frente, talvez conseguimos jogar a ponta-de-lança. Mas já, como nós somos o pior jogador do mundo, jogamos em todas as posições. A defesa central, a guarda-redes, a defesa direita, a defesa esquerda, o médio, ponta-de-lança. Também se ter algum mal no árbitro, vazemos de árbitro, se for preciso. Nós vazemos tudo em campo. Esta é a equipa da Universidade de Chile. Sem mais demores, vamos lá então. E rola a bola, começa a partida aqui contra a Universidade de Chile. Olha aqui isso. Olha! Já mamamos um, pá. O que é isto? Olha, olha. Tu estás maluco? Passas assim para mim? O gajo passa uma bola assim, pá. Está maluco? Ai, ai. Olha o que é que aconteceu, malta. Olha-me para isto, ó. O que é isto? Ele deu um chapéu. E ainda por ser o meu jogador, nem fechar a bola. Então, pata-torta, estás maluco? Estás com medo da bola? A bola não morde. Ai, ai. Já começamos muito bem. Foda-se, meu. Vamos levar para aí uns 20 a 0. Bora, bora. Pode rematar? Pronto, já. Ai, ai. Pensava que íamos já levar outro. Ai, meu Deus. Pensava que já íamos levar, mas era outro, pá. Mas o arremate não foi perfeito. Se aquilo fosse a bola, era o golo. Como o meu guarda-redes estava, mas era... Ou demorou não sei quanto tempo a jogar-se a bola. Mesmo assim, jogou-se a bola. Já não foi mau. Mas quase que levava as outro. Ou sobe, equipa. Sobe, ou sobe. Ou vamos jogar para aquilo. Joga seguro. Ok, bom passo até. Passa atrás, passa atrás, passa. Isso, passa atrás. Isso, com calma. Muita calma nesta hora. Vamos lá. Passou por um. Passamos por um. Vai passar mais a bola. Passa mais a bola. Passa a bola. Passa aqui, passa aqui. Passa aqui, remata. Ai, ai. Vizemos bosta. Vamos levar um. Acaba aqui a primeira parte. Malte, levamos aquele golo. Aquele outro golo. Aos 3 minutos. Mas de resto. De resto, não levamos mais nenhum golo. Que é bom. Pensava que ia estarmos a perder por mais. Antes da primeira parte. Mas estamos a perder só por 11. Ainda falta mais uma parte. Ainda nenhum remato ainda visemos. Vamos lá então para a segunda parte, pessoal. Estamos a perder. Mas isso já era de esperar. Já estávamos todos à espera que a nossa equipa fosse perder. Passa aqui o guarda-redes. Olha, olha, olha. Isso, passa o guarda-redes. Passa o guarda-redes. Passa o craque da equipa. Pronto. Ai, falhou. Falhou. Este gajo é... É o quê? É impossível. Ai, eu, mano. Encontrei um jogador pior que o meu. Encontrei um jogador pior que o pata-torta. E é complicado. Esse jogador é só de mangos. Oh, Henrique, você é um gandaman que me alisava essa falhasta. Deixa que te diga. Passa, passa. Isso, passa. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá que nós somos ponta-lança. Não quero saber. O treinador há que pôs-nos a guarda-redes. Nós somos guarda-redes. Olha, falhou. Ai, eu, mano. Para que eu tenho guarda-redes? Eles falham de baliza aberta. Para que eu tenho guarda-redes? Não vale a mesma coisa do que nada ter um... Um... Um paio-espalho ali à frente da baliza. Passa aqui novamente. É agora. É agora, malta. Temos que marcar um golinho. Vai, passa a bola. Passa a bola que já ia perder. Passa a bola. Passou. E marcou. Fui-me sim com o guarda-redes para hoje. Levamos o segundo. Não está mal, pessoal. Eu disse menos de 10 é vitória. Menos de 10 é vitória aqui para a nossa equipa. Por isso, está 2 a 0. Epá, eu sim, eu tentei ir à bola, né? Tentei seguir à bola, não deu certo. Tentei ir à bola aqui, enganou-me e pimba lá para dentro. Não vi muito a fazer. Vamos, vamos. Pronto, deslevamos o corte. Epá. Agora foi, agora... Agora teve culpa, aliás, não teve culpa. Já ia passar a bola, mas já... Não deu, não deu. Ele fez o carrinho do grande corte. E conseguiram marcar o quarto. Estamos a perder por 4 a 0. Tem que entrar, tem que entrar. Isso. Isso. Ah, rapaz, rematei à figura. Pronto, acabou o jogo, pessoal. Acabou aqui o jogo com um remato nosso. Rematei à figura. Estava a tentar fazer aqui o meu bolinho. A culpa não foi minha, né, pessoal? O guarda-redes, não. O treinador é a que decidiu pôr aqui o pata-torta à guarda-redes. A culpa não foi nossa. A culpa não foi aqui do pata-torta. Cuidado. Coitado, né? Coitado do pata-torta, pá. Nós estamos ponta de lança. Ele está-me a pôr aqui o guarda-redes. Está maluco. Olha, perdemos 4 a 0. Também já íamos perder de qualquer maneira. Por isso, perdemos 4 a 0. Até não foi assim muito... Muito humilhante. Vamos lá, então, para o próximo jogo. Se jogarmos no próximo jogo, não é? Que duvido muito. Malto, como podem ver, estou no 11 inicial. Mais uma vez, dá-te uma melhor e boa sorte. Mas este jogo vai ser contra o Palmeiras. Já vai ser um jogo mais complicado. E de certeza que estou ao guarda-redes outra vez, não é? Já. Estou ao guarda-redes. Fogo. Um gajo é em ponta de lança. Ele está-me a pôr o guarda-redes. Será que isto não dá para pedir ao treinador? Para eu mudar. Resultado. O espanto de resultado da equipa. Informações de competição. Menu. Posição favorita. Fazer pedido. Claro. Também não tinhas dito. A guarda-redes eu não vou ser pedido. Pronto. Isto está feito, malta. Está feito. Vou ser pedido. Eu pedi para o treinador colocar-nos ao avançado ou ao segundo avançado. E não vou ser pedido a guarda-redes. Guarda-redes é uma seca jogar a guarda-redes. Vamos saltar o jogo. Vou saltar este jogo que eu não quero jogar outra vez a guarda-redes. Olha, levamos 2 a 0. Nada mal. Comigo de na baliza não foi até mau. Vamos lá, vamos lá. Agora vamos jogar contra o Santa Fé. Olha, estou no uso inicial. Dá-te melhor a boa sorte. Ok. Ah, já estou a ponta de lança. Estava a ver o fogo. Estava difícil. Estava a ver que estava difícil para uma ponta de lança. Prontos, malta. Já estamos na nossa posição. O primeiro jogo fizemos aí fora de posição. Neste jogo. Este jogo já vamos jogar a ponta de lança mesmo. Por isso não precisamos de preocupar-nos ali com a baliza. Bora lá então fazer este segundo jogo contra o Santa Fé. Já vamos jogar mesmo na nossa posição a ponta de lança. Bora lá. Vamos lá, pata torta. Bora, bora. Olá e bem-vindos ao último dia da Taça dos Campeões Internacionais. Este é o último jogo de pré-ébica. E é contra o Santa Fé. Os últimos dois jogos na pré-ébica perdemos contra o Palmeiras e perdemos o primeiro contra a Universidade de Chile. Olha ali o pata torta. Olha nós ali, malta, no meio, olha. Estamos ali no meio. Aliens seguros. Estamos a jogar em que estádio? Eu nem reparei. Olha nós, espalhou o pata torta. Com aquele cabelinho. Vamos lá, vamos lá pessoal, bora. Bora, bora, bora. E rola a bola e começa a partida aqui contra o Santa Fé. Olha, conseguimos cortar a... Conseguimos. Conseguimos. Será? Vai pata torta, remata. Ah, ao lado. Nosso primeiro remate. Nosso primeiro remate. O primeiro remate que fizemos aqui na partida. Não passou muito longe até. Aliás, não passou longe. Passou até um bocado longe, mas não foi mal. Boa tentativa aqui de pata torta. E acaba aqui a primeira parte. Estamos empatados aqui contra o Santa Fé, pessoal. Já avizemos aqui um remate. Já ameaçamos ali a baliza adversária. Já avizemos o guarda-redes. Mas eu acho que vai ser muito difícil aqui para o nosso jogador marcar hoje. Com o Corinto da Barola, acho que não vai conseguir marcar. Mas vamos ver, vamos tentar. A nossa equipa tem um remate. Temos só 37% de posse de bola. Eu acho que na primeira parte, o quê, o quê? Uma? Uma não, uma não. Mas sim, umas 3, 4 vezes na bola só. O nosso jogador já está completamente estuígado. Já está arrebentado. Vamos ver. Ó, como podem ver, ó. Deixa eu ver aqui o físico, ó. Olha-me só para isso. Aliás, aqui não diz muito, mas sim. O nosso jogador está mesmo, mesmo muito cansado. E não sei se vai conseguir, conseguir aguentar o jogo todo. Mas vamos ver. E rola a bola. Começa a segunda parte aqui contra o Santa Fé. Isso. Vamos. Vamos. Remata. Ai, pá. Não passou, aliás, não passou perto. Mas eu acho que o guarda-rítor tocou, está ali. Todo contente será tocou? Mas acho que não, acho que não. Acho que não tocou, pá. Acho que a bola foi para fora mesmo. Não tocou em ninguém, acho eu. Já, não tocou em ninguém. O remate foi mesmo muito, muito mau. Rematamos mal agora. Fomos também para o banco, estávamos completamente arrebentados. Eu disse, malta, que não íamos conseguir completar o jogo todo. Fomos para o banco. Não fizemos um mau jogo, fizemos dois remates até para o pior jogador do mundo. Até que foi um jogo razoável para a nossa qualidade. Estamos empatados, também não estamos a perder, o que é bom. E vamos ver se a nossa equipa talvez consiga marcar um gol agora. Vamos ver. Cuidado, lá vem aqui o Santa Fé. Bom corte, bom corte aqui deu a nossa defesa. Lá vem aqui o Dangai para o contra-ataque. Pode fazer, mas mandou a bola para fora. É lançamento de linha lateral. Bom corte, ainda sobra, remata. Opa, que leira falta o Sr. Arikut. É, falta 5 minutos para acabar o jogo. Pode cruzar. E grande corte, corte decisivo. Mas ainda ficam com a bola. Passam para a frente, cruza. Tira. Acaba. 1 minuto. Será que é agora? Será que é nos descontos que vamos marcar? Passa para trás, passa para trás. E se cruza. Ah, não deu. Já vai acabar o jogo. Remata. Está lá dentro. Marcamos. Marcamos nos descontos. O Fernandinho. Parece que estava a adivinhar quem ia marcar nos descontos. É bem, equipa. Muito bem. Tivemos short agora. Grande remate de esquerda. Lá para dentro. Sem qualquer hipótese aqui para o guarda-rídio do Santa Fé. Muito bem jogado aqui por parte do Fernandinho. E está lá, pessoal. 1-0. Para a nossa equipa. Para a equipa chinesa. Equipo do Pata Torta. A vencer o último jogo da pré-época. Fernandinho a marcar os 96. Os 96. Era 2 minutos de compensação. Nós marcamos os 96. E era só 2 minutos de descontos. Mas já. Conseguimos ganhar. A primeira vitória. A primeira vitória aqui da equipa do Pata Torta. E é isso, pessoal. Vamos por aqui. Espero que tenham gostado aqui de mais um vídeo do PES. Digam aí nos comentários se querem que eu continue com esta série ou não. Quero saber a vossa opinião. O que é que vocês acham. Acham que eu devo continuar? Ou vocês acham que eu não devo continuar? Deixem aí nos comentários. Também não se esqueçam de deixar o vosso like se ainda não deixaram. Se és novo no canal. Se é a tua primeira vez neste canal. Inscreve-te. Ativa o sino também para receber as notificações. E partilhe com os teus amigos. Vá, pessoal. Até à próxima. Até amanhã. E fui. Obrigado. Tchau. Tchau.